E aí galera do Youtube, Radagans aqui trazendo mais um vídeo Hoje estou aqui para fazer o unboxing da minha nova placa de vídeo Que é a GTX 1050Ti de 4GB Bom, vou mostrar então um pouco da caixa Belezinha Aqui embaixo tem, quer dizer, aqui atrás tem mais informações e tudo mais Em várias línguas E aqui falando um pouco do sistema 3D dos fãs Vamos começar então A tirar ela da caixa Bom, logo de cara já vem ela Então vamos tirar ela daqui E vamos mostrar o resto da caixa Bom, aqui vem uma espuma Embaixo da espuma Vem Um manual de instalação Manual bem grande Mas isso daqui Eu provavelmente não vou usar, né? Já que não soube que vai instalar e tudo mais E aqui tem o CD Dos drivers Isso daqui você usa só quando você está sem internet Mas eu não vou usar, né? Vou baixar No próprio site Bom, e por fim Temos ela aqui então Nesse plástico E vamos tirar Aqui está ela então Aqui os fãs, né? Muita gente fala que Eles são aqueles Semi-pacíficos Então quando você está jogando um jogo muito leve Quer dizer Um jogo leve Isso daqui vai ficar desligado Não vai Para não gastar muito Bom Aqui está escrito gigabyte E aqui o Conector de seis pinos Aqui Tem a parte onde você conecta a placa de A placa de vídeo na placa mãe Aqui tem um sisteminha de refrigeração Aqui tem os conectores Eu só vou tirar as proteçãozinha Para mostrar melhor Bom, aqui então Está todas as conexões Aqui é o DV DV DVI Se não me engano 3 HDMI E um de Ah, eu esqueci o nome De Esport Play Alguma coisa assim Não, agora eu esqueci Deu o nome disso daqui Infelizmente Bom É muito bom Essa placa de vídeo Que ela tem 3 HDMI E atualmente os monitores São mais HDMI Bom, aqui a parte Detrás dela Tem esse negócio aqui Que ela meio que tapa A parte do circuito E agora eu vou tirar A parte onde a gente conecta A placa de vídeo na placa mãe Bom, aqui então Está a placa de vídeo Vou mostrar aí Mais detalhes Eu não sei se esse gigabyte Que está escrito nela Assente Mas eu acredito que não Belezinha Vou botar Essa proteção de volta Mostrar a parte de trás De novo Aqui então Está a placa de vídeo Bom galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça do like Valeu Falou E tchau 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 Tchau